Família Max, cara, que chegou aqui dando carinho, cara, pra todo mundo no evento, entendeu? Muito obrigado, Max, por tratar a gente tão bem. E confira agora, assim, ó, um leve apanhado, cara, do que foi esse evento, que é a GameXP, que a gente gostou demais de estar participando. Espero que vocês gostem também de ver essa bagunça toda que a gente fez. Cara, vê os amigos, vê vocês, foi o que fez esse evento ser tão foda pra mim. Esse é um evento completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, ao menos. A GameXP é um evento que tá trazendo, assim, o público, o jovem, cara, mano, eu tô vendo um monte de criança aqui, cara, com os pais. Uma coisa que foi sensacional aqui na GameXP, que eu encontrei toda aquela galera que começou a fazer live junto comigo lá atrás, encontrei toda essa galera que pôde se abraçar, trocar ideia. Alguns deles viraram casters hoje, tão narrando, comentando jogos, isso é muito legal, cara. Troquei muita ideia com toda a galera da Ubisoft, cara, gosto demais de vocês. Muito obrigado por sempre me chamarem pra fazer as bagunças, cara. E, mano, eu quero deixar aqui um agradecimento especial pra uma menina que veio trocar ideia comigo, que foi a Mariana. Mano, ela tava muito feliz, assim, de verdade, que ela tava muito contente de conhecer a gente e trocar ideia. Mari, você é foda, sensacional. Eu acho que esses eventos precisam ter mais espaço, principalmente aqui no Brasil, hoje em dia precisa ter muito mais essas coisas. Isso aqui é só o começo, cara. Daqui a pouco vai ter muito mais coisa. E outra, já imaginou se eles abrissem tudo isso aqui, que tudo isso aqui fosse stand? GameXP, cuzão. O negócio tá acontecendo. Falou! O negócio tá acontecendo. O negócio tá acontecendo. Eu esqueci de avisar, deixa o like aí, compartilha, tá ligado? Que meio que... tá acontecendo. Sei lá. É sério, dá like, por favor. Eu esqueci de avisar. A mais que fazer isso A mais que fazer isso Hora de ver Pais Putz os meus pisos Do ya Mó Gás What y'all trying to do 24 car�� Magic in your head It's a job so good Ah, look out Oh, look out Pop, 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 pop Tchau, tchau, tchau.